Oi gente, começando mais um vlog aqui no canal, muito mais tarde do que eu gostaria, pra vocês terem uma noção, agora é 1h30 da tarde, eu queria ter começado esse vlog lá pras 7h30, 8h da manhã, mas como vocês viram pelo título, aqui é a vida real, é um vlog de uma vida real, que infelizmente eu não consegui começar a gravar antes, porque eu acordei mais tarde do que eu planejado, porque o vídeo que vocês assistiram na segunda-feira eu gravei no domingo, terminei super tarde, e aí eu não consegui editar no domingo ainda, tive que editar hoje cedo, e era pra eu ter acordado um pouco mais cedo do que o normal, pra eu conseguir editar esse vídeo antes do Pilates, e adivinhem, não acordei, ou seja, eu tive que ir pro Pilates, aí já levei o computador junto comigo pra ficar lá na casa da minha mãe, porque o Pilates é lá embaixo do prédio dela, pra eu já ir editar o mais rápido possível e vir pra casa de uma vez, porque eu tinha que passar no mercado, enfim. A minha semana já começou meio bagunçada, mas não tem problema, a gente vai arrumando, e no fim dá tudo certo, né? O importante é que o vídeo entrou, meio-dia pra vocês, eu almocei lá na minha mãe mesmo, na volta já passei no mercado pra fazer a compra da semana, e já estou em casa, iniciando esse vlog aqui pra vocês, e eu não poderia deixar de gravar ele, porque hoje eu quero compartilhar com vocês a organização das comidas da semana. Eu comentei que eu tô num protocolo um pouco diferente, um pouco mais restrito, por um curto período de tempo, porque eu mesma sugeri um desafio aí pro meu nutricionista, pro João, pra eu conseguir perder o que faltava, pra eu chegar na data em que eu tinha essa meta na minha cabeça, então eu tô comendo um pouquinho menos, tem algumas substituições, eu vou compartilhar com vocês como tá sendo as minhas refeições, e enfim, por opção minha mesmo, eu tive que trocar algumas coisas, mas não tô passando fome, tô adorando, inclusive eu não achei que eu fosse gostar tanto desse cardápio como eu tô gostando, me adaptei super fácil, e além disso também, hoje vai acontecer uma coisa super especial aqui em casa, que finalmente o lavabo vai ficar 100% pronto, e eu tô doida pra decorar ele juntinho com vocês, agora a prateleira já tá ali no lugar, o pintor vai vir agora pra fazer uns retoques, o meu lavabo é todo verde, né, então qualquer coisinha já suja, já mancha, então eu chamei o pintor pra dar um retoque final pra ele ficar 100%, e aí a gente decorar, e eu vou gravar tudo nesse mesmo vídeo pra vocês, tá bom? Agora chega de falar, eu tô com as compras ali, eu preciso guardar na geladeira, além de tudo, hoje é segunda-feira, então também estou lavando as roupas, vou mostrar pra vocês como que tá tudo por aqui. Olha, gente, quem assistiu o vídeo de segunda-feira, viu que faltou eu guardar as minhas roupas de frio, porque elas estavam batendo ontem, eu estendi ontem à noite mesmo, só que como eu saí na correria hoje cedo, não deu tempo de recolher, elas ainda estão aqui, inclusive vou até tirar do sol, porque elas já estão secas, depois eu preciso recolher isso, dobrar e guardar, e aí eu aproveito e já mostro nesse vídeo pra vocês como que vai ficar a organização do guarda-roupa daí 100% pronta, porque tava faltando essas roupas aqui, né? E como eu disse, hoje é dia de lavar roupa, então a lavanderia já está aqui com as roupas pretas estendidas, e as roupas coloridas já estão aqui na máquina batendo, e depois, conforme for terminando, a gente vai estendendo, colocando as próximas, e por aí vai. Aqui em cima, tô com as compras que eu acabei de chegar do mercado, eu vou organizar tudo isso antes, guardar o que é de geladeira e tudo mais, preciso gravar vídeo lá pro Instagram, que agora tá rolando toda semana, o prêmio da semana, né? Que eu posto algum videozinho relacionado à compra da semana, e vocês tentam adivinhar o valor, e quem acertar ou chega mais próximo, ganha um prêmio, então eu preciso gravar dessa compra aqui de hoje, enfim, vou gravando aqui pro canal, pro Instagram, tudo ao mesmo tempo, e dá tudo certo. Gente, essa foi a comprinha de hoje, da semana, ó, peguei um leite, agora o marido, nesse protocolo novo, ele tá tomando menos, então eu peguei só um, aveia em flocos tá indo bastante, então eu já peguei duas caixinhas, esse iogurte que eu tomo à noite, ó, que é o zero, aí eu peguei esse de morango, de maracujá, e dois naturais, eu tenho já dois ali na geladeira, então por isso que eu só peguei quatro. Uma bandejinha de tomate cereja, esse chá, peguei pro marido experimentar, ele toma chá de camomila à noite, aí eu achei esse aqui legal, ó, que é camomila, cidreira e maracujá. Ai, não tá focando! Camomila, cidreira e maracujá, não sei se ele vai gostar, espero que sim. E esse aqui que eu tô amando, porque ele é preparo em água gelada, gente, eu detesto chá, mas aí eu faço com água gelada e água com gás, fica parecendo um refrigerante, maravilhoso. O que eu tô tomando é de groselha com chá preto, e aí eu peguei esse aqui de chá preto com frutas vermelhas pra eu provar. O que mais? Peguei uma bandeja de ovos, um pão, maçã, banana, cabotiá, um pacotinho de tilápia e frango. A gente tá comendo mais carne branca agora, que é frango e peixe, mas o peixe, né, pouco caro, salgado, então eu peguei mais frango e só um pacotinho de tilápia mesmo. Se faltar, que eu acho que é o que vai acontecer, aí durante a semana eu volto no mercado pra comprar mais proteína, mas isso aqui eu tenho certeza que dá pra semana tranquilamente. E aí 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 Bom, gente, já guardei toda aquela compra, ó Até limpei a bancada Aproveita aí pra dar uma limpadinha no fogão também Que tava um pouco respingado Que o marido frita o queijo de manhã E ó, já tá tudo guardado Esses legumes eu vou fazer depois pra semana, né Cenoura e cabochá O tomate eu não lavei ainda Porque tem um restinho, ó Vou terminar de usar esse daí Eu lavo aqui pra começar a usar Os ovos também guardei O que não coube aqui eu coloquei ali em cima A gente tá com uma coleção de queijos aqui Temos queijo ralado, queijo mussarela em fatia Queijo requeijão em pedaço Queijo minas também em pedaço Tá uma delícia Aqui ficam os meus iogurtes, né Queijo cottage, requeijão As frutinhas que o marido come com iogurte de manhã No café da manhã dele agora Ó, os iogurtes dele E pela geladeira é isso Aqui na dispensa também, ó Ficou tudo organizadinho Os chás, o leite Isso aqui basicamente a gente não tá comendo, né Nem isso Muito menos isso, né Farinha e açúcar Aí a aveia também eu já abasteci Pasta de amendoim, mel Enfim, todas as coisinhas que a gente tá consumindo aqui Ajeitadas Agora eu vou tirar essa tilápia daqui Já vou deixar temperada na geladeira pra fazer à noite Aí eu vou fazer só na hora de comer mesmo E esse frango também eu já vou cortar Deixar temperado Acho que eu já vou fazer ele, hein, gente Na panela de pressão desfiadinho E aí eu tenho essa loucinha aqui pra lavar Secar e guardar Pra já deixar a cozinha toda em ordem Filapinha temperada Limão, sal, pimenta do reino E lemon pepper Agora eu vou tampar Levar na geladeira Ela tá meio congelada ainda Mas aí ela vai ficar na geladeira Ela termina de descongelar E pega bastante esse tempero E à noite eu vou fazer ela na air fryer Agora vamos pro frango Eu vou dar uma limpadinha aqui, ó Que sempre vem uma gordurinha em excesso Eu gosto de tirar Cortar E já vou colocar na pressão Gente, frango Cortado, ó Não corto nem muito grande Nem muito pequeno Porque depois eu vou desfiar Só que quanto menor você cortar Mais fácil de desfiar é, né Só que eu deixo cozinhar bastante E aí com a colher mesmo Eu vou amassando assim E ele já vai desfiando Depois vocês vão ver Eu já peguei a minha panela de pressão Inclusive já até coloquei Um pouco do meu tempero pronto aqui, ó Cebola e alho Vou ligar o fogo Vou esperar isso aqui dar uma douradinha E eu entro com o frango Com a água A gente deixa cozinhar Uns 20, 25 minutinhos Frango já na pressão E agora eu vou resolver essa louça aqui Já lavar, secar e guardar Como eu falei pra vocês Que aí tudo fica em ordem Depois é só desfiar o frango Colocar num pote na geladeira E aí só vai ficar a panela pra lá E aí Agora que aqui na cozinha Já tá tudo encaminhado A panela já começou a pegar pressão Já lavei isso aqui E guardei a louça Eu vou aspirar a casa, gente Que todo dia eu faço isso, né Como eu saí correndo cedo Não deu tempo Vou aspirar agora tudo Vou passar um pano aqui no chão Da cozinha e da lavanderia E aí recolho aquelas roupas E a máquina Acho que tá terminando de bater Pra eu estender as roupas Coloridas E colocar as brancas Ó, falta um minuto só Aí eu já estendo Coloco a próxima maquinada E assim vai Gente, já asperei a casa Passei um pano ali na cozinha Lavanderia Estou aqui no meio da porta Porque tá secando Tô esperando secar Pra eu pisar Pra não ficar manchado E aí eu vou estender as roupas coloridas Colocar as brancas Recolher as roupas lá da Do varal que tá na área gourmet Já vou guardar aquelas roupas também E preciso esvaziar o lavabo Tirar o tapete As coisas de cima da bancada Pro pintor Fazer o trabalho dele, né E aí depois que ele foi embora Esperar um tempinho Pra tinta terminar de secar E aí a gente começa A decorar o lavabo, tá Mas vamos uma coisa de cada vez Tô feliz que o dia tá fluindo Embora tenha começado Mais tarde do que eu planejei Tá dando tudo certo Então é isso que importa O importante é chegar no fim do dia E ter feito tudo Que você programou pra fazer, né Essa é a sensação De alívio De paz que eu sinto Independente se o dia começou Uma hora da tarde Na verdade o meu não começou Uma hora da tarde, né Começou 8 horas da manhã Mas as coisas que eu quero fazer Que eu tinha pra fazer Começou um pouco mais tarde Porque eu tive 3 horas De edição de vídeo, né Que era pra ter sido no domingo E acabou sendo na segunda Mas tá tudo certo Que era pra ter sido no domingo Gente, já recolhi tudo e dobrei Só ficou essas duas aqui Que são muito grossas E elas ainda tão meio úmidas Aqui na ponta Então eu vou deixar aqui Pegando o sol E já já elas terminam de secar Por aqui o frango Já terminou de cozinhar também Tô deixando sair a pressão naturalmente Aquela hora vocês viram Que eu estendi as roupas coloridas, né E já coloquei as roupas brancas Pra bater também Aí aqui eu já guardei as roupas Ó, de frio Ficaram assim A única foi essa azul Que saiu da paleta, né gente Mas ó, tudo branco Marrom Cinza Do jeito que eu amo Preto, né Já tudo dobradinho E aqui ficaram Algumas que eu vou colocar Lá em cima, ó Só que aí eu vou esperar Aquelas outras duas Terminarem de secar Que aí eu já pego a escada E guardo tudo de uma vez Esses aqui são os meus lenços Aí esse aqui é um vestido de tricô E esse aqui é um cardiganzinho Tipo aqueles dois que estão lá Que aí eu tenho um verde Um branco E um preto E aí depois eu guardo tudo Lá em cima de uma vez só Agora já tá quase no horário Do pintor chegar Então eu já vou aproveitar aqui E tirar as coisas do lavabo Gente, olha O frango Esqueci de mostrar pra vocês antes Mas ó Eu tô aqui só com a colher Fazendo esses movimentos Vocês estão vendo E ele já vai desfiando, sabe Fica uns pedacinhos maiores Mas não tem problema A gente gosta Não quero que ele fique desfiado Até porque a gente vai comer puro, né Então pode ficar uns pedacinhos maiores Aí já tá pronto Eu já coloquei pra cozinhar Com todos os temperos, né Coloral Páprica defumada Sal Pimenta do reino Coloquei um pouquinho Daquele extrato de tomate Que eu gosto também De bisnaguinha E aí fica bem saboroso Agora é só daqui Direto pro pote Direto pra geladeira E aí já vou lavar Essa panela também Ó Obviamente eu vou deixar esfriar Antes de colocar na geladeira Tá bem quente Eu vou deixar aqui aberto A hora que tiver frio Eu só tampo E levo pra geladeira Agora eu vou lavar aqui a panela As colheres que eu sujei E aí fica tudo prinho Enquanto o senhor Claudio não chega Que é o meu pintor maravilhoso Eu vou fazer o meu devocional Que também não deu tempo de fazer cedo Já estou aqui com a minha garrafinha Terceira Indo pra terceira do dia, né Vou começar ela agora E vou fazer minha oração e tudo mais Vai ser o tempo dele chegar E aí enquanto ele estiver Fazendo o serviço dele ali no lavabo Eu vou passar roupa, gente Preciso passar as camisas do marido Porque quarta-feira agora A dona Áurea vem Só que aí a dona Áurea vai passar as roupas Que eu tô lavando hoje Entendeu? Se eu deixar as roupas da semana passada E mais as roupas que eu lavei hoje Pra ela passar Aí é muita roupa pra passar E a minha prioridade Além dela passar as camisas do marido Quando ela vem, né É também limpar a casa Lavar os banheiros Enfim Então eu não posso deixar muita roupa Pra ela passar Senão acaba atrapalhando A limpeza da casa, né E é isso então Vou fazer o meu devocional aqui E a hora que eu for passar roupa Daí eu volto a gravar pra vocês Gente, por fim Seu Cláudio veio Fez o lavabo E eu ainda não passei as roupas Enquanto ele tava retocando o lavabo Eu fiz umas coisas no computador Tinha que programar uns vídeos Ajeitar umas coisas Responder uns e-mails Então eu fiz isso E agora sim ele foi embora Eu já estendi as camisas do marido Que eu tinha colocado pra bater aquela hora Coloquei as pantufas e os chinelos Depois que eu descobri isso De lavar tênis, chinelos, sapatos Enfim, na máquina, gente Tem feito uma aluna Vindo aqui me agradecer Pela bananinha que eu acabei de dar pra ela Mas enfim É... O que que eu tava falando? Ah, dos sapatos, né Tem sido uma paz Então agora eu vou passar essas roupas Tem pouquinha Na verdade tem mais camisa Que é o que mais leva tempo De roupa mesmo assim Que é rapidinho de passar Tem bem pouquinho Mas bora encarar, né Agora 5h47 Acho que lá pra 7h eu termino Vou terminar tarde Mas o importante é que É a última coisa que eu preciso fazer no meu dia E eu vou dar conta Gente, falei pra vocês Que eu ia terminar 7h Agora é 7h10 E eu terminei Essas roupas aqui são pijamas Por isso que eu dobrei Que aí guarda dobrado Mas o restante tudo no cabide, ó Calça do marido Camisetas E as camisas Tudo passadinho Agora é só guardar Já tá tarde Então tá escuro Mas eu vou tentar gravar aqui A organização do lavabo Eu separei as coisas Que eu quero usar ali Pra decorar E tanto coisas que tem que, né Na verdade que eu tirei ali O tapete, o lixo Essas coisinhas E aí isso aqui eu vou colocar Na prateleira nova Que eu vou mostrar pra vocês Agora como que tá E agora sim, gente Lavabo 100% pronto Depois de mais de um ano Lavabo é pequenininho Então fica difícil De eu filmar aqui dentro Mostrar colocando as coisas Então eu já montei tudo Da forma como eu quero que fique E vim mostrar pra vocês Prontinho Olha, eu amei Esse bambu aqui Nesse vaso de cilindro Com água Ele criou raízes, olha A gente ficou super lindo Embora a parede seja verde A planta verde Os verdes são diferentes, né Então dá um destaque Eu amei Aqui eu mantive a minha bandejinha De sempre Com sabonete E aromatizador Aqui do outro lado Eu coloquei uma outra bandejinha Igual aquela Pra apoiar a toalhinha Eu não quero colocar Aqueles porta-toalhas, sabe Aqueles bem padrão E aí eu encontrei essa bandejinha E achei que ficou legal, tá E a gente não usa com muita frequência E assim eu achei que ficou Bem bonitinho E aqui a estrela do vídeo Que é a nossa bancada maravilhosa Rústica Olha os detalhes dela, gente Tem todos os nervos Da própria madeira Olha, bem texturizada Da cor natural Que era uma coisa que eu queria Que super destacou Com o verde da parede Com o branco da bancada Do vaso, enfim Achei que deu todo um charme Aqui eu coloquei essa cestinha Com alguns rolos de papel higiênico Pra decorar Ali eu aproveitei pra esconder Um registro que tem Coloquei aquelas toalhinhas enroladinhas Mas depois eu quero comprar As toalhas todas iguais Ali eu coloquei as que eu tinha E é cada uma de um tecido Então depois eu vou comprar Ali ficou o rolo de papel higiênico Com o porta-papel higiênico Que é conjuntinho aqui Com a toalhinha E é isso, né O restante do banheiro Vocês já conhecem Aqui tem esse espelho de couro Que também eu acho Que tem tudo a ver Com o estilo do banheiro, né Que é meio rústico Tem o boazerri Mas esse verde militar Acaba trazendo um pouco mais Desse rústico, bambu Enfim Achei que esse banheiro Ficou lindo O resultado final Muito melhor Do que eu imaginava Que ele fosse ficar Tô realmente apaixonada Oito horas da noite Doze horas seguidas Sem parar um minuto sequer Então agora é o meu momento Vou tomar um banho Lavar esse cabelo Duro que eu não sei se eu lavo Porque eu tenho pilates amanhã cedo E porque tá super tarde Eu tenho uma preguiça De secar cabelo, gente Nossa senhora Não sei ainda se eu vou lavar ou não Mas sei que vou tomar banho agora E depois vou preparar o nosso jantar Colocar a tilapinha que eu temperei No airfryer Vou fazer arroz e feijão também Pro marido levar de marmita amanhã O feijão já tem, né Já tá descongelando ali Vou só refogar mesmo Fazer um arrozinho E a gente jantar e dormir Porque eu estou morta Estou morta, mas estou realizada De ter dado conta De fazer tudo que eu tinha Pra fazer no meu dia Mesmo com todos aqueles imprevistos Que eu já comentei com vocês O dia ainda não acabou, né Tenho que fazer o jantar Mas tá ótimo Bora pro banho Ah, deixa eu só mostrar pra vocês Como que ficou aqui Aquela hora que eu falei Que eu ia esperar terminar de secar As outras blusas Pra eu dobrar e guardar Tudo aqui em cima Ficou assim, ó Aqui são cardigans Esse é o meu vestido E aqui são os meus lenços Super organizadinho Dá pra visualizar tudo que tem Mesmo que não fique fácil Pra eu pegar Mas assim Eu consigo ver E a hora que eu quiser É só subir no banquinho Pedir pro marido E tá tudo certo Gente, acabei de jantar Basicamente do protocolo novo Tudo que eu tô comendo Nesse protocolo Bem explicadinho pra vocês Tá? Se vocês gostaram desse vídeo Não esqueçam de curtir aqui embaixo E quem ainda não for inscrito no canal Já se inscrever Pra não perder mais nenhum vídeo por aqui Era isso, meus amores Um beijo E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau Tchau